E como prometido, passo a passo para cuidar das sobrancelhas. Primeira coisa, você tem que ter consciência que tem que cuidar dos pelos das sobrancelhas, como você cuida dos seus cabelos, da sua pele, enfim. E a primeira coisa é que eu uso esse serum, que se chama Serum Plus, duas vezes ao dia. Ele estimula o crescimento do pelo, da sobrancelha, hidrata e ajuda a preencher de forma totalmente natural as falhas. Enquanto o efeito do serum seca, eu vou mostrar para vocês o outro produto que eu uso no dia a dia, que é esse Duo aqui. Ele tem tanto nesse tom mais claro como no mais escuro, mas ele é aquele quebra galho para preencher as falhas, certo? E geralmente eu vou com um pincel, ó, já secou aqui. E eu vou preenchendo, eu gosto desse tom aqui, tá gente? Às vezes eu misturo os dois, mas eu sempre dou preferência com esse tipo de pincel. Ele vem com um pincelzinho também maravilhoso. E aí eu vou preenchendo as minhas falhas. Normalmente o serum eu coloco na sobrancelha inteira, mas eu dou uma atenção maior aqui nessa parte da frente e nessa parte aqui de trás, que é onde eu tenho mais falha de sobrancelha. E aí, com o Duo, que é maravilhoso, por sinal. Eu vou só preenchendo as minhas falhas. Eu não gosto de sobrancelha. É, cheguei. Eu gosto daquela sobrancelha discreta, daquela assim, nasci, sabe? Sobrancelhas corrigidas. Aí o meu último passo é o Brown Fixy Gel. Por quê, gente? Ele ajuda a fixar os fios da sobrancelha. E além disso, ele acaba hidratando, porque tem tanto aloe vera como panthenol. Aí eu acabo usando aqui por cima, ó. Olha como fica, Mara, o efeito, gente. Sério, é o tipo de efeito que eu amo. Gente, são três passapassos que você consegue fazer na quarentena pra manter a sua sobrancelha intacta, porque você não é obrigada, né, a ficar com a sobrancelha de qualquer jeito. E me escutem, o serum, principalmente, não é pra estar na penteadeira, não. É pra estar no banheiro. Que aí toda a vida que você for hidratar seu rosto, hidratar os cabelos, pode passar a serum. Cuide da sobrancelha também, que faz muita diferença. E agora eu vou finalizar a minha make. Esse trio aqui eu também adoro. Ó, tem um blush, o contorno e o iluminador. Vou mostrar aqui a dica de iluminação pra vocês na sobrancelha. Só um belo retoque, né, que nós não somos obrigada a nada. Tirei o áudio pra ficar mais rápido. Seguindo, você vai pegar um corretivo clarinho, vai traçar da metade da sobrancelha pra ponta externa, uma linhazinha de corretivo. Vai espalhar com o dedo só umas batidinhas, bem leve. Agora você vai pegar o iluminador do Trio Ultimate e vai passar exatamente em cima do corretivo, que vai dar realmente esse efeito vra, tá? Mais arqueado. Olha como fica lindo. E outra dica, Mara, é que eu usei esse batom que se chama Angel. Ele é batom blush. Ele também é da SD Makeup. E ainda finalizei com aquele efeitozinho iluminado do iluminador do Trio Ultimate. E agora a surpresa pras minhas seguidoras. A SD preparou um cupom de desconto de 10% de desconto em todo o site, nas compras a partir de R$80. Aí vocês podem ir lá, ó. O meu código é EDIT2020. E aí vocês já vão ter esses 10% de desconto nas compras a partir de R$80. E nas compras acima de R$100 tem frete grátis, tá? Arrasem. Me falem o que vocês acharam aí do meu passo a passo das sobrancelhas. E um beijo.